E tipo assim gente, pra não poder conversar isso com vocês foi muito complicado, porque dá uma dor sabe lá dentro, quando você tem um carinho pras pessoas, complicado, é complicado até falar pra vocês, sério Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar que a Ariely Dara se emocionou muito ao falar de sua saída da banda Os Clones Eu também vou atualizar vocês sobre o estado de saúde do cantor Thierry e outras notícias Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, como vocês viram anteriormente aí eu mudei a vinheta, várias pessoas estavam me pedindo aqui nos comentários Emerson troca, troca a vinheta, então eu resolvi mudar e eu espero que você tenha gostado, se você gostou deixa aqui nos comentários Se você também não gostou deixa aqui nos comentários que assim a gente vai tentar atualizar ela e deixar a vinheta do jeito que vocês gostam E antes de ver a notícia principal, eu gostaria de deixar aqui um pequeno trecho de um videoclipe de umas meninas assim que eu sou super fã Que é das negras Judy e Sarah, ex-back vocais aí de Silvano Salles, David Novaes, Pablo entre outros As meninas lançou um videoclipe aí que saiu super top, um videoclipe humilde, mas assim a música é muito linda E eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês, vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram essa música é super top, eu gostaria muito de ter o apoio de cada um de vocês que fossem lá no canal dela Assistissem esse videoclipe e deixassem lá nos comentários, eu vim pelo canal Emerson Weasley Que eu vou ser grato a todos vocês E a primeira notícia que eu resolvi trazer aqui pra vocês é que Thierry usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Pode falar aí como é que está a saúde dele, como vocês sabem aí, Thierry testou positivo para a Covid-19, vamos ver Gente, tô passando pra avisar, só pra dizer que eu tô bem já, né, tô bem melhor, a tosse já diminuiu um pouco Dizer que o exame do meu filho deu que ele já teve, tá, ele não está de Covid, só esse detalhe, tá Ele já teve, o IGG e o IGM, né, que diz que ele já teve contato com o vírus Graças a Deus, o Adriel tá muito bem Beijo e obrigado pelo carinho de vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Thierry falando que está bem melhor, graças a Deus aí que ele vem melhorando E logo logo ele vai estar nos palcos aí fazendo shows pra todos nós E isso é se esse governo aí não resolver fechar tudo de novo E a outra notícia que eu resolvi trazer aqui pra vocês é sobre Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro usou suas redes sociais, mais precisamente os seus stories no Instagram Para agradecer a todos os fãs e seguidores Porque sua música Letícia bateu a marca aí de 60 milhões de visualizações em pouco menos aí, eu acho que de dois meses Vamos ver esse vídeo que ele deixou Falar pra vocês também que ultrapassamos a marca de mais de 60 milhões de visualizações Lá no YouTube, no clipe oficial da música Letícia Eu nunca tinha chegado a essa marca né, 60 milhões em apenas um mês de lançamento do nosso clipe Então obrigado a todos vocês que estão escutando bastante, que estão assistindo o clipe Que estão compartilhando, o pessoal do Instagram aqui que tá postando, escutando, divulgando Obrigado a cada um de vocês e tamo junto Pois é rapaziada, Zé Vaqueiro aí falando pra todos vocês, mas vamos concordar né, que essa música Letícia está fazendo um grande sucesso Não só essa música Letícia de Zé Vaqueiro, como todo o repertório desse DVD Mas também né, na produção de DJ Ives, o homem é muito monstro Esse DJ Ives o cara é demais E assim, eu tô dando uma sondada aí pra tentar trazer a história de Zé Vaqueiro aqui pra vocês E vocês vão gostar muito E a outra notícia que várias pessoas estavam me perguntando, tanto lá no Instagram, tanto aqui nos comentários do vídeo É se a Arielle tinha saído da banda Os Clones A banda Os Clones lançou o CD recentemente e a Arielle não participou E eu fui lá até ela, perguntei, perguntei umas duas vezes E ela viu a minha conversa, conversou comigo Depois ela foi lá e fez uns stories lá no Instagram falando sobre sua saída da banda Então eu vou lá e vou deixar aqui também porque ela se emocionou muito ao falar de sua saída do projeto Vamos ver E aí minhas vidas, como é que vocês estão? Essa daqui é uma das perguntas que vocês mais vêm me perguntando dentro dos últimos meses E eu vou responder tudo pra vocês agora, detalhe por detalhe, tá gente? E gente, só explanando aqui que eu vou falar só a verdade, tá? E antes de eu explanar aqui pra vocês qualquer coisa Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui comigo Antes da banda, quando eu entrei na banda e agora também E eu vou falar tudo pra vocês Deixando claro aqui pra vocês Que não partiu de mim a iniciativa de sair da banda Eu fui comunicada que eu não faria mais parte da banda Tem pouco tempo, acho que tem um mês e pouco E tipo assim, foi bem complicado pra mim Fui pega de surpresa, eu tava falando pra vocês Eu fui pega de surpresa, mas eu agradeço a todo mundo que trabalhou comigo na banda Ao Dudu, ao Caio Caio, adoro Caio, de verdade adoro Caio O Zezé também é uma pessoa extraordinária, maravilhosa E tipo assim gente, pra não poder conversar isso com vocês foi muito complicado Porque dá uma dor, sabe, lá dentro Quando você tem um carinho pras pessoas É complicado, é complicado até falar pra vocês, sério Sim gente, a coisa que eu mais sonhei na minha vida tá acontecendo Eu ter a minha própria carreira solo Eu gravar o meu EP que inclusive ele tá vindo em breve aí pra vocês E tipo isso me emociona muito velho Porque tipo assim, a pessoa que tá me estendendo a mão Uma pessoa extraordinária, ela é incrível, sabe Uma pessoa maravilhosa, incrível, real E eu só tenho a agradecer, eu sou grata a tudo pelo que Tanto as pessoas que passaram pela minha vida Como as pessoas que tão entrando agora Tipo, tão fazendo coisas boas Então, tipo assim Eu tô muito feliz Eu vou gravar minhas composições Inclusive vocês vão sofrer demais velho Porque minhas composições são composições de sofrência real Mas Vidy, como eu tava falando pra vocês Eu não sou uma pessoa negativa Eu sou uma pessoa 100% positiva Seja numa coisa ruim que acontece É uma coisa boa Eu sei que sempre quando acontece uma coisa que vai nos abalar Deus sempre coloca uma coisa triplicada de felicidade pra gente Em dobro, pra poder tirar aquela tristeza do nosso coração Então, tipo assim Eu tô muito feliz Espero que vocês também fiquem felizes por mim Que fiquem felizes também pelos meninos Então, eu só tenho a agradecer, sério Só tenho a agradecer a todos vocês Que tá aqui me acompanhando Que acreditam no meu trabalho E tipo assim Agora é focar, né filha? É focar Pois é, rapaziada Como vocês viram aí A Arielle muito emocionada Ao falar de sua saída da banda Os Clones Não é uma pena, né? Porque ela canta demais Mas como ela falou Está vindo com um projeto solo pra nós E logo, logo aí Ela vai lançar esse CD Que eu tô esperando ansiosamente A Arielle só desejo boa sorte Que ela consiga fazer muito sucesso Que ela é uma pessoa muito iluminada Uma pessoa humilde De coração muito bom E eu sou super fã dessa garota Bom, gente O que vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo É só se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações E se você gostaria de obter um conteúdo extra É só me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Easley Muito obrigado Eu te espero no próximo E aí